Se o mar se levantar contra você Se o vento não soprar ao seu favor Se a meia-noite for tão fria Deus fará brilhar o som de um novo dia Se ninguém puder ouvir o seu clamor Se ninguém puder tirar a sua dor Se ninguém puder a mão lhe estender Deus fará o impossível por você Deus faz o mar se acalmar Faz o vento ao seu favor soprar Faz a noite escura ir embora E o novo som brilhar Deus mostra que do céu pode te ouvir Pode sua dor tirar Por você limpar o vento e manda o mar Se acalmar Deus manda o mar se acalmar Faz o vento ao seu favor soprar Faz a noite escura ir embora E o novo som brilhar Deus mostra que do céu pode te ouvir Pode sua dor tirar Por você limpar o vento e manda o mar Se acalmar �� o mar Oh 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 Deus faz o mar se acalmar Faz o vento ao seu favor soprar Faz a noite escura ir embora E o novo sol brilhar Deus mostra que do céu pode te ouvir Pois sua dor dirá Por você ele para o vento e mão do mar Deus mostra que do céu pode te ouvir Pois sua dor dirá Por você ele para o vento e mão do mar Se acalmar Se acalmar Se acalmar Se acalmar Se acalmar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL